Por um caminho Me levo sedento De encontro ao vento E vou Deschamo comigo Pássaro ferido Caindo, mas sempre a voar Neblinas em vento Provões soltam luzes no ar Sem direção Mas o pênis vem chegar O meu destino Você está lá Haverá Uma vitória Pra mim Têm luzes no ar Por um sonho Afiná Afiná O senso de direção Traio pra mim De olhar e ir enxergar Amém. 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 Eu vou, eu vou, eu vou.